Música Estamos começando mais um Rádio Soft. E você, que curte o mundo dos games, internet e tecnologia, não pode ficar de fora. Aqui você fica ligado em tudo que acontece. E ainda pode tirar as suas dúvidas com o nosso professor Ciro. É isso, Elton. E hoje teremos dicas aqui para o Jaime Estrópole, de Curitiba, o Mauro Marcelo, mandando bronca na gente aqui, e o Rodrigues, de Campo Grande. E para melhorar o seu dia a dia com o PC, temos as dicas imperdíveis de Ayrton. Tudo bem, Elton. Então, hoje uma dica educativa. Vamos apresentar o Curupira Crawlsword, um aplicativo gratuito nacional para a criação de palavras cruzadas. Oh, que bacana. Interessante. Gostou também, professor Ciro? Gostei. É, eu vi um sussurro ali. Tá bom. E se você curte mesmo games para PC, fique ligado nas novidades do Cardozinho. Tudo bem? Tudo, Elton. Hoje a gente vai apresentar o Lightfish, um jogo de um peixinho futurista que fica andando lá nos quadrados. A informática invadiu a sua tela. Fique ligado, o Rarsoft está começando. A informática invadiu a sua tela. O Rarsoft está no ar. Bom, e se você quer ficar informado sobre o dia a dia tecnológico, fique ligado no blog do Rarsoft. O endereço, você já sabe, né? Mas vamos repetir. É www.rardsoftnatv.com.br. E agora, vamos ver qual é a dica que o Ayrton trouxe para a gente hoje. Hoje a gente vai apresentar o Curupira Crawlsword para a criação de palavras cruzadas. Confira aí. Olá para o pessoal de casa. A dica de hoje é o Curupira Crawlsword, um aplicativo de cunho nacional que permite que eu jogue, crie e publique palavras cruzadas sobre vários assuntos. Vamos conferir? Aqui, esta é a tela principal do Curupira, onde eu tenho os menus para jogo, criação de novos jogos e a publicação, onde eu posso criar e publicar para que outros possam jogar o jogo que eu criei. Então, vamos no menu jogar. Então, aqui ele vai abrir uma pequena configuração, que é um pequeno tutorial. Do lado direito, eu tenho as perguntas que eu mais quero responder, na verdade, as minhas preferências. Se são sobre diversão, filosofia, provérbios e ditados, religião, negócios, ciências e tecnologia. Então, vamos desmarcar aqui, filosofia, religião, negócios, ciência, provérbios e diversão. Posso escolher o idioma. Posso deixar marcado também aqui, mostrar respostas embaralhadas. Então, caso eu não saiba a resposta, eu posso olhar a minha resposta do lado e ela vai estar embaralhada. Eu posso tentar adivinhar. E, uma vez configurado, clicamos em jogar. Então, aqui ele vai estar montando. Então, clicando em cima do número da questão, aqui do lado direito, ele já seleciona a pista. Qual a citação ou o que eu tenho que responder. Então, aqui eu tenho uma citação de Arquimedes. Dê-me um ponto de apoio e a terra. Então, a resposta certa seria, mover rei a terra. Na 5, viva longa o rei da horta, viva longa o rei polio. A resposta é rei. E assim por diante. Então, vamos ver aqui como é que funciona um pouquinho da criação de novos jogos. Então, vamos no menu criar. Eu tenho as opções para criar um jogo de frases cruzadas, no caso, palavras cruzadas. Um jogo de palavras tradicionais. Ou eu posso abrir e editar um arquivo que eu já tenha criado. Vamos criar aqui um Cria palavras cruzadas tradicionais. Vamos para o próximo. Eu posso digitar a lista de palavras com as dicas. Ou posso digitar e carregar uma lista. Então, vamos clicar na primeira opção, próximo. E no passo 3, eu tenho a lista de palavras e dicas. Então, o que eu tenho aqui? Digito a palavra e a dica. Bom, então como exemplo, vamos colocar aqui a palavra que eu quero que seja descoberta. Pelé. Dica. Foi o maior... Então, a dica foi o maior jogador de todos os tempos de futebol. Adicionar. Próxima. Palavra, Ananeri. Dica. 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 Foi a pioneira na enfermagem no Brasil. E uma última. Vamos botar aqui. H2O. H2Os. Dica. Símbolo químico da água. Adicionar. Vamos para o próximo. Posso informar o título. Hardsoft. Nome do autor. Marcar respostas embaralhadas. E vamos em criar. Então, aqui eu tenho o jogo criado, né, com apenas duas palavras. Notem que ele deixou a nossa última dica de fora, H2O. Por quê? Porque H2O não tinha correlação com nenhuma das duas palavras anteriores. Então, ele deixa de fora. Então, por exemplo, se eu criar uma lista muito grande de palavras, ele vai selecionar algumas, as que melhoram se encaixam, e vai montar o jogo para mim. Então, eu tenho a opção para salvar. Posso criar um novo ou posso publicar essa palavra. Ou, inclusive, imprimir e distribuir para amigos. Bom, Ayrton, então essa foi a dica de hoje. E espero que o pessoal de casa, que gosta de palavras cruzadas, curta esse aplicativo, que é inteiramente gratuito e desenvolvido aqui no Brasil. Até a próxima. Valeu, Ayrton. E você de casa, conhece o Mural lá no site do Rádio Soft? Então, lá você pode deixar a sua opinião sobre o programa. Ou então, pode deixar uma dúvida para nós respondermos aqui ou online para você também. Respondendo no próprio site. O pessoal aqui responde. Aí o pessoal de casa fica sabendo da resposta. E hoje eu vou ler um recado da Kátia Macedo, que é de Corgo do Ouro de Goiás. Vamos ver o que ela está falando sobre o programa. Gosto muito do programa. Virei um fã do Rádio Soft. Abraço a todos. Valeu, então. Muito obrigado a Kátia, pelo carinho. Um abraço a todos lá de Goiás, que acompanham o Rádio Soft com a gente. E agora, vamos para um breve intervalo. E na volta tem Game da Semana.